Num país em que nós podemos ter cada vez mais preocupação com a questão da tauromaquia, com o abate dos animais, porque temos ainda muitos canis que são de abate, num país em que nós ainda vemos que existe muito maltrato aos animais, as adoções são cada vez menores, os direitos dos animais ainda não são aqueles que nós gostaríamos que fossem, existe uma maior preocupação em promover esta igualdade e por isso o voto dos jovens, sendo nós uma camada bastante grande em Portugal, faz toda a diferença, porque podemos ser nós a mudar esta situação, podemos ser nós a ajudar os animais a ter melhores condições de vida e serem respeitados da forma que merecem. Portanto, acho que nós os jovens devemos fazer a nossa parte em Outubro.